Sabe o Google Earth, aquele site animal? A cidade de lá de cima, plano geral, é uma metáfora da criatividade. Na primeira vez que você usou, que endereço você procurou? A sua casa, não é verdade? Ficou emocionado demais. Chamou até os irmãos e os pais. Olha a nossa casa, minha gente. Mas o que você estava vendo era um telhado sujo, horrendo. Por que se comportar feito um demente? Mas não se sinta mal. É uma reação natural, com uma boa justificativa. É a emoção que a gente sente quando fica frente a frente com uma ideia criativa. Nossa casa conhecemos demais. De trás para frente, de frente para trás. Só faltava ver de cima. Então, da primeira vez que enxergamos com nitidez, transbordou a dopamina. Se você prestou atenção e entendeu a minha explicação, uma boa coisa descobriu. Que a criatividade só acontece quando você olha para o que já conhece de um jeito que nunca viu. Que a criatividade só acontece quando você olha para o que já conhece de um jeito que nunca viu. Que a criatividade só acontece quando você olha para o que já conhece de um jeito que nunca viu. Que a criatividade só acontece quando você olha para o que já conhece de um jeito que nunca viu. Que a criatividade só acontece quando você olha para o que já conhece de um jeito que nunca viu. Que a criatividade só acontece quando você olha para o que já conhece de um jeito que nunca viu.